Fala turma, sou Efren Pedrosa da Energia 97 e você me conhece muito bem. Todas as segundas-feiras eu estou lá falando de cultura nerd, cinema, cinema, cultura nerd. E eu vou estrear um canal no YouTube em fevereiro pra vocês chamado Raio Ômega. Pra gente expandir um pouco mais sobre isso, a gente vai falar bastante sobre, deixa eu ver, colecionismo. Sabe o que é colecionismo? Nem eu. Não, brincadeira, eu sei. A gente vai falar sobre action figures. A gente pode falar também... Não, podemos não. A gente vai falar sobre histórias e quadrinhos. A gente pode falar também sobre... sexo. Não, não, não pode falar sobre sexo. Pode sim. Pode falar sobre sexo, sim. Pode. O que mais? Sexo. Estou viajando. Vem pro meu canal do YouTube, assiste o canal, se inscreve. É fevereiro, eu estou esperando vocês. Quem é ouvinte da 97, vem e se inscreve. Quem não é ouvinte, se inscreva também. E é isso, vamos falar sobre tudo e mais um pouco. Vai ter convidados especiais, a gente vai falar um pouco também sobre música. Tudo isso mixando com cultura nerd, cinema e tudo que você já conhece de segunda-feira, quando eu boto papo com vocês lá na rádio. Então eu estou esperando vocês aqui, na 97FM, na 97FM e aqui, no canal Raio Ômega, no YouTube, em fevereiro. A gente se vê. Tchau.